Combinar golpes de mão e chutes. Você pode usar isso no Muay Thai e no Kickbox. Dá uma confere aí. Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. E se você ainda não sabe disso, provavelmente você ainda não é inscrito. Mas, inscreva-se no canal e bora aprender que toda semana tem vídeo novo com um assunto muito interessante. Eu estou aqui com um saco de pancada, que é o que eu vou usar para demonstrar o início das combinações onde eu vou trabalhar de média para curta distância, longa distância. Eu já falei para vocês, longa distância, onde eu não consigo acertar meu adversário, tem que dar um breve passo ou distância para chutes. Média distância, onde eu consigo trocar golpes tranquilamente com meu adversário. E curta distância, onde eu só consigo jogar golpes curvos, ganchos, cruzados e no caso de Muay Thai, cotoveladas. Para começar aqui, eu vou mostrar uma combinaçãozinha para vocês, muito simples, na média distância. Na média, para curta, onde eu consigo conectar os jabs e consigo jogar cruzados um pouco mais abertos. Por que esse cruzado aqui? Porque eu quero conectar o golpe no rosto do meu adversário, a fim de fazer ele levantar e proteger a guarda. Pô, ele está aqui lutando comigo, ele sentiu, viu aquele movimento do golpe, ele vai o quê? Porque, ó, proteger, então ele diminui um pouquinho o ângulo visual dele. E você colocando um golpe só, você coloca esse golpe firme, coloca ele pesado. Nesse momento, olha só, quando eu jogar aqui, ó, eu girei meu corpo todo para o lado esquerdo. No caso, eu sou um canhoto, na minha base de canhoto, com a mão direita à frente. Então, eu joguei aqui, pá, coloquei meu cruzado lá. Eu girei todo o meu corpo para lá. Eu tenho 180 graus da minha perna de trás, até chegar na coxa do meu adversário. Por que eu vou chutar na coxa dele? Porque nessa distância, se eu chutar no corpo, ou eu vou ter que dar um pulinho para trás, ou eu vou... Olha onde está meu joelho aqui. Eu fico sem aquela amplitude de movimento. Porém, se eu pegar, coloquei o cruzado aqui e chutar na perna dele, eu consigo colocar a minha canela ali com maior facilidade. Se eu jogar aqui, pá, acabei de dar um soco na cabeça dele. Aí eu vou pegar e chutar a cabeça. Funciona, diversas vezes funciona. Mas, na maioria das vezes, se você colocar na matemática, se eu pegar aqui e botar, ó, soco na cara, soco na cara, soco na cara, chute. Vai funcionar um dia? Um dia pode ser que funcione. Mas, na grande maioria das vezes, eu estou lá, jab direto, jab direto, cruzado, jab direto. Ele fez o quê? Protegiu o rosto. Não faz muito sentido eu colocar um chute forte, gastar energia num chute em cima da guarda. A não ser que eu tenha uma patada aqui e eu vá arrancar a guarda dele à base de chute. Pode ser? Pode. Mas, na grande maioria, a gente sabe que não é assim. Se eu coloquei a sequência, coloquei um golpe lá que fez ele fechar o rosto, a gente tem aqui uma cintura e uma coxa mais desamparada, mais desprotegida. Então, pela proximidade, pela facilidade de estar aqui na base de combate, eu vou pegar e botar com a coxa dele. Joguei, ó, cruzei, botei energia de rotação para o lado de cá e agora eu vou trazer de volta e, ó, colocar o chute na coxa dele. Eu vou treinar esse aqui devagarinho, olha só. Comecei. Um, dois. Coloca na manha. Todos aqueles princípios dos chutes ou dos golpes, eu aplico a mesma coisa. Lembrando, eu já sei jogar direto, já sei jogar cruzado e já sei chutar. Caso você não saiba, aqui vai ter vários inserts para você assistir os vídeos onde eu mostro cada golpe de maneira isolada para você. Então, olha lá. Olha como eu uso o swing do meu corpo. Balanço. Balança para cá. Peso vem toda para essa perna de trás. Balanço para cá. E o peso vem toda para a perna da frente. Então, eu uso esse jogo de peso para lá, peso para cá, a fim de potencializar o meu golpe. Aumentar a contundência, aumentar a potência. Auxiliando ainda a força de rotação. Então, eu estou lá. Posição de combate. Cruzei. Chute. Suaca balançou. Deixa eu abrir ali. Chute. Chute. Bastante simples. Não tem muito mistério. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Dá um confere aqui na minha luva. Dá máximo. Tem um link disponível para você aqui na descrição desse vídeo. E você compra com 10% de desconto usando o cupom RTF10. Não confere esses vídeos ali antes que eu me esqueça.